Fala pessoal, mais um vídeo no canal, pessoal hoje eu vou fazer um test ride na Yamaha X-Max 250 ABS 2021, esse modelo scooter tem 22,8 cv de potência na sua motorização, 2,5 kg de torque, tem uma transmissão automática, um scooter muito versátil, com controle de tração, uma excelente capacidade de autonomia, então vou mostrar para vocês aqui em detalhes, vamos começar aqui pela roda dianteira, ela tem uma roda de 15 polegadas, como vocês podem observar, sistema de freio ABS independente nas duas rodas, na traseira ela tem uma roda de 14 polegadas, disco nas duas rodas de freio, como eu falei para vocês, também ABS independente, suspensão dupla, sistema de iluminação, farol e lanterna LED, tem essa bolha aqui, tem uma proteção aerodinâmica muito boa, principalmente para quem vai pegar rodovia, o diferencial desse modelo pessoal, é aqui ó, excelente espaço interno, tem um compartimento sob o banco que cabe dois capacetes fechados, dois capacetes fechados, tem um sistema de iluminação também LED, então muito espaço para você colocar dois capacetes, mais alguns objetos, fazer uma compra e ainda com o sistema de iluminação, muito top isso aí, muito top mesmo. Outro ponto bacana, chave de presença, tá aqui, também tem na Nmax 160 né, e também obviamente na, essa aqui, Xmax 250, controles, apertou, girou para a direita, compartimento do tanque, 13.2 litros de capacidade, vai te proporcionar uma excelente autonomia, ela faz aí a média de consumo de 32 a 35 km por litro, obviamente dependendo aí da sua tocada, eu sempre gosto de utilizar isso aí, ela tem dois compartimentos, muito bacana, um com acionamento com clique, que tem uma tomada 12 volts, o outro acionamento, ele só é feito por chave, então chave entre aspas né, pelo sistema, então isso permite que você guardar aqui algum objeto, é que você não queira que as pessoas têm acesso né, de maneira mais, digamos fácil, clicou, girou, apertou e libera aqui o compartimento, só fechar, em relação ao painel de instrumentos, painel bem completo, mescla elementos digitais e analógicos, tem uma pequena telinha de LCD ao centro, velocímetro à esquerda e conta a gira direita, aqui a gente tem autonomia, você clicando aqui no botão direito, ele passa para a temperatura externa, bateria, controle de tração, muito interessante esse aqui, esse modelo ele compete basicamente com a SH300 da Honda e a Sitcom da DAFRA, é o único que tem sistema de controle de tração, onde você pode, deixando apertado o botão, observem que ele vai desativar e ainda que no painel acendeu uma luz indicando que está desativado, deixa pressionado novamente o botão e ele vai ligar, continuando aqui apertando, consumo médio quilômetros por litro, consumo a cada 100, consumo instantâneo, quilômetros por litro, consumo instantâneo a cada 100 e autonomia novamente, o odômetro, a moto está com 208 quilômetros, temperatura do lado direito e aqui do lado esquerdo, com a autonomia de combustível, tirou, desligou, então é isso aí pessoal, dito as principais características, vamos agora para um teste pista, essa moto ela tem 179 quilos líquido já pronto para sair, ou seja, com todos os fluidos, pontos, então ela é muito ágil, apesar de vocês podem achar que ela tem um tamanho bem robusto, o peso é bem compatível com a proposta e robustez da moto e ela é extremamente ágil, curva muito bem, dito as principais características, bora para o teste. Isso aí pessoal, já posicionada nossa pista de tocada Ride, nenhuma consideração a fazer, motinha zero bala, literalmente, como vocês podem observar aqui, está até sem placa, e vamos acelerar essa máquina, ver como ela se comporta, nosso trecho de teste Ride, descida, subidas e curvas, vamos lá, motinha aí acredito que, olha só como é que ela desenvolve bem ó, já saindo 60, 70, olha, até o 100 você vê que ela chega muito rápido tá, vamos ver como é que ela é de curva, muito boa de curva tá pessoal, muito boa, óbvio que não é uma esportiva né, é uma Premium, é uma Sport Scooter Premium, assim denominada pela Yamaha, que é uma proposta de uso tanto na cidade quanto nas estradas em pequenos trechos, olha só já tá 130, não tinha visto aqui, inclusive o proprietário dessa moto, ele comprou ela também para pegar estrada, a sua esposa, a namorada, acredito que a namorada, mora em Minas, e ele tem costume de pegar estrada com outros modelos que ele tinha, então essa aqui também ele vai fazer isso, bom que esse vídeo serve para mostrar para vocês que, olha só, tô a 120 por hora, a 120 controlada de painel, espero que o GPS esteja funcionando, e ela tá indo super de boa tá, super de boa mesmo, então vocês observem o diferencial dela em relação a sua irmã menor, a N-Max 160, é a cavalaria mais que vai ajudar você a trabalhar com o motor mais suave, é o torque que vai te ajudar nas ultrapassagens, e a moto trabalha muito mais lisa e sem um gás pessoal, outro detalhe interessante que eu observei, é que ela não é uma moto barulhenta, eu tô aqui 120, a mais de 120 de painel, e mesmo assim o único barulho que eu escuto aqui é do vento praticamente, né, essa bolha tem uma proteção aerodinâmica, mas para não ter turbulência tem que dar uma leve inclinadinha aí ó, vocês veem que ficaram mais em silêncio, se eu levantar mais, aí é perceptível o barulho do vento, então eu vou permanecer um pouco mais inclinado aqui, galera, curva muito bem, os freios são muito bons, são freios ABS, do tipo muito independente nas duas rodas, suspensão dianteira achei muito top, suspensão traseira como toda scooter, não tem jeito pessoal, não tem jeito, ela bate um pouco seco sim, a suspensão traseira, talvez dê uma calibrada né, porque a moto está standard, está zero, ajustar um pouquinho ali a suspensão, ela dá uma melhorada, nesse asfalto, esse tipo de terreno aqui, vocês não vão sentir o que eu tô falando, quando você passa um terreno mais irregular, aí sim, vocês percebem isso que eu tô falando em relação à suspensão traseira, mas olha só, tá andando muito bem, tá, olha só, a leve descidinha, 140 de painel pessoal, 140 de painel, surpreendendo aqui a X-Max 250, curva bem, mas é claro tá pessoal, isso de moto não foi projetado para vocês ficarem dando pau, digamos assim né, então, rodem no limite, que ela permita né, esse tipo de moto, escuta né pessoal, mas a gente fala moto, mas para aqueles mais chatinhos aí do canal, esse tipo de scooter, ok, o proprietário falou que nessa média de cidade, rodovia, ela faz a faixa de 32 a 35 km por litro, a média é muito boa, dicas de passagem pelo que a moto oferece, pelo conforto que ela oferece, espaço no compartimento aí, sobre o banco, nos compartimentos de porta-objetos, então, ó, aprovadíssima aí, a média é 100, foi para 36, acelerei mais um pouquinho, que é para 33, então é nessa média mesmo pessoal, de 32 a 35 km por litro, e aprovadíssima a moto, tá, muito boa mesmo, gostei, bem estável, você roda aí a 100, 110, sem forçar o motor, é perceptível, essa é a diferença, a principal vantagem em relação a N-Max, essa X-Max, ela vai se tornar mais econômica que a N-Max, que é uma PCX 150, que é uma ADV, por ter uma capacidade maior né, cúbica, mais cavalos, cavalos, mais potência, e o motor trabalha bem suave, beleza pessoal, moto aprovadíssima, espero que tenham gostado do vídeo, vai sair um top speed dela, será que ela andou muito mais que a sua irmã menor, a N-Max, quem puder daquele like, se inscreva no canal, e até mais, valeu!